Música O nosso projeto é mais uma sofisticação, a gente está falando de comportamento. Música O nosso projeto é muito mais ativo, a gente está estimulando as pessoas que estão aqui. Queremos ficar agradecendo a todos os sindagados. Bem-vindos, gente. Por favor, vamos chegando. Vem, vem, vem. Porque tem muita mais coisa a acontecer hoje. Tem mais música, tem mais tentoria. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Música 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 Nosso espaço, pintam-se em casa. Música 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 Esse é o nosso espírito. É o que a gente acredita. É o nosso jeito. Somos nós. São vocês. Ao nosso coração, à nossa gente, à nossa anima. É a vida. É a vida.